Música Nesta manhã maravilhosa, chego aqui à presença do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvando e agradecendo a noite passada guardada nas suas mãos poderosas e aleluia, levando, aleluia, nas orações a cada ouvinte que nos ouve, deixando uma palavra, Salmo 121, Deus é o guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes de onde nos virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará e nem dormirá o guardas de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa, que Deus é o guarda fiel do seu povo. Então Deus contempla todo o povo dEle, louvado seja o Senhor, porque na sua palavra diz, elevamos os olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O socorro do Senhor vem dos céus, aleluia. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que tudo vem e tudo contempla, não há quem Ele não possa socorrer, aleluia. O Senhor é o socorro bem presente, aleluia. Na hora da angústia, na hora da dor, na hora da aflição, Ele está ali para socorrer. Seja a situação que está passando, não há problema que o nosso Senhor não possa resolver, porque Ele é o guarda fiel, aleluia. Ele livra de todo o mal aqui, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. Glória a Deus, é a palavra do Senhor que fala aqui onde o salmista Davi, aleluia. Cânticos de Graz, ele cantava, aleluia, e louvava o Senhor nesta palavra. E certo, ele olhava para o céu e dizia, aleluia, subimos, Pai, do teu socorro, vem lá de cima. Manda o teu socorro, Pai, numa forma especial. Aleluia, e ele clamava desta forma, Senhor, Tu que fez os céus e a terra, Tu que não dorme, Senhor, envia o teu socorro à humanidade, Senhor. Enfia, Senhor, para o estado de Ponteva, e ali ele buscava o Senhor, Jesus, de uma forma especial. E o Senhor mandava lá na glória, mandava o socorro, aleluia, para ele. Mandava força, aleluia, porque, aleluia, o Senhor o conhece. Quando Ele desafiou lá o gigante, quem é tu para, aleluia, desafiar o nosso Deus, aleluia. Eu sirvo um Deus que está lá, aleluia, que deu o seu único Filho, que perdeu o sangue na cruz do Calvário. Jamais tu vai desafiar o meu Deus, aleluia. Deus deu ali nas mãos de Davi, que com a perna Ele atirou e derrubou o gigante, aleluia. Ele era pequenininho, aleluia. Deus deu a força, não importa o tamanho que for, não importa, aleluia. Quando o Senhor escolhe, Deus escolhe, aleluia. Deus unge, aleluia, para fazer, aleluia, a diferença na voz da terra, para ser um pregador, aleluia. Aleluia, pregar a Santa Palavra, levar a todo mundo, aleluia, quem crer e for batizado será salvo, diz a Palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. O Senhor guarda, aleluia, a Tua saída, desde agora e para sempre. A entrada e a Tua saída, aleluia. Quando bota os pés, aleluia, para ir ao trabalho, pegar o Teu carro, aleluia, para ir ao Teu trabalho, aleluia. Os anjos do Senhor estão lá cuidando para dar livramento, aleluia. É livramento que Deus dá, às vezes que Tu nem percebe, é livramento que Tu percebe. Deus está ali cuidando, aleluia, com o Seu olhar de misericórdia, porque Ele é o guarda fiel do Seu povo e a Sua misericórdia se estende de geração em geração. Louvado seja o Senhor por esta Palavra maravilhosa aqui nesta manhã. Louvado seja o Senhor por esta Palavra que a edifica, aleluia, a vida de cada um, porque Deus, aleluia, é o guarda fiel do Seu povo. Ele não dorme, como diz aqui nesta Palavra, Ele está com seus ouvidos atento a ouvir o clamor, aleluia, o clamor chega diante ao trono de Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Hoje quero trazer, aleluia, experiência, aleluia, que eu tive, aleluia, que ficou e eu guardei dentro de mim. Aleluia, experiência e um livramento da parte de Deus. Aleluia, que Deus, aleluia, é fiel para com o Seu povo. Louvado seja o Senhor. Aleluia, esse testemunho, aleluia, que é um testemunho maravilhoso, que minha mãe fazia um trabalho de missão. Aleluia, ela cuidou de uma senhora doente. Ela morava ali para o lado de Roca, que ia, ela tinha que atravessar a ponte, que com a enchente, a ponte agora foi derrubada dali. Muitos que conhecem, aleluia, agora você tem que subir por cima do recinto ali, fizeram escada dos dois lados para caminhar por cima ali. Louvado seja o Senhor. E a minha mãe ia atender desse trabalho. E ela sempre contava para nós essas experiências. E ela me disse, Marli, comecei esse trabalho, estou atendendo de uma senhora e muitas vezes eu fui junto com ela para ver esse trabalho e ajudar ela. Ela tinha que dar banho nessa senhora, fazer alimentos. Ela ia levar a roupa dela ainda, que ela era acamada, fazia tudo na roupa e levava a roupa dela, desafetava, lavava. E quando ela ia de novo, levava as roupas limpas e voltava com as roupas sujas para lavar de novo. E ela arrumou, logo que ela começou ali, atendendo essa senhora, ela arrumou uma sacola de mantimentos, né? Eram pobres, também tinham pouco, mas o pouco que ela tinha, ela dividia. Isso é a caridade, é o amor, aleluia, como dizem, ajudar. Louvado seja o Senhor. E ali então ela arrumou esses mantimentos e levou. Quando ela chegou perto da ponte, ali já, o Espírito Santo disse, volta. Faltou algo aí nessa sacola, volta. E quando ela voltou, o Espírito Santo começou a falar com ela. Sabonete. Aleluia, tu tem que levar. Foi falando, até pasta de dente, ela me contou. Ela tinha uma só ali, ela dividiu, botou um pouquinho num vidro. Escova de dente. Ali o Espírito Santo foi falando a higiene que precisava levar. E falou mais coisas que eu não me lembro mais. Eu sei que ela botou tudo que Deus mandou, o Espírito Santo mandou ela pôr naquela sacola. E essa experiência ela passou pra mim, ela me contou. E ali ela foi e levou. E assim ela prosseguiu até Deus recolher essa senhora. Que mais ou menos ela cuidou perto de um ano dessa mulher. Até Deus preparar e recolher. Porque era conhecedora da palavra de Deus. Às vezes Deus coloca a gente no caminho de uma pessoa. Até Deus preparar pra recolher. Aleluia, assim ela cuidou dessa senhora ali. Aleluia, fazendo esse trabalho de missão. Levando, aleluia, tanto a palavra, né? Pra esta vida, orando. E levando o mantimento. E até essas mínimas coisas que o Espírito Santo mandou voltar. Pra ela levar essas coisas que precisava lá. Louvado seja o Senhor por essa experiência maravilhosa que a serva de Deus me deixou. Muitas mais outras experiências que de Gavazinho eu vou contando. Louvado seja o Senhor. Porque a minha mãe, ela não tinha, ela não sabia ler. Mas ela tinha muitos versículos da Bíblia que ela sabia de cor. Que Deus dava pra ela ali. E ela tinha de cor na sua cabeça. E quando ela ganhava a oportunidade. Aleluia, ela tinha palavras pra passar pra igreja tremendamente. Experiências maravilhosas que eu guardei dela. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. E outra, é um trabalho também de missão. Aleluia, que ele estava indo levar a Santa Ceia. Que ia pro lado de Roca. Aleluia, o livramento da parte de Deus ali. E ela preparou a Santa Ceia. Preparou dentro dos vidrinhos. O suco que ia ser transformado no sangue do Senhor. O pão que ia ser transformado no corpo de Jesus. Ela pôs dentro de um vidro. Preparou a Santa Ceia. E quando ele estava indo pro lado de Roca. Que ali passou os carros com a poeira. Ali o meu pai se desgovernou o carro. E foi tombando pro lado da barranca do rio. E foi tombando. O pai desmaiou. E a mãe viu tudo. E a mãe gritava. Socorro, como diz essa palavra. Jesus, socorro. Socorro, Senhor. Eu tenho ainda missões pra fazer pra Ti, Senhor. Tu sabe que eu nunca tenho me negado. A minha mãe, às vezes, doente. Aleluia. Mas ela nunca se negou de ir junto com o pai. Ser companheiro lá do servo de Deus. Ali é pra fazer. Aleluia, o trabalho de Deus. Ela sempre foi fazer o trabalho de Deus. E ali ela ficou. Socorro, Jesus. Socorro. Tu conhece a minha vida. E ali ela foi clamando. Aleluia. E o carro foi virando, virando. Até que chegou num lugar. E o Espírito Santo para. E o carro parou ali. E ela disse, pai. E o meu pai se acordou que ele tinha desmaiado. Ele disse, o que houve? Aleluia. Tu não viu? Ela disse, nós sofremos um acidente. Mas tu tá bem, Maria? Sim, eu tô bem. Glória a Deus. Aleluia. E nada aconteceu com eles. A mão de Deus. Os olhos de Deus ali. O socorro do Senhor socorreu. Os servos de Deus. O povo que estava lá. Que quando souberam do acidente, né? Que até não vinha ajuda. Eles ficaram lá. Aleluia. E quando veio a ajuda, eles disseram. Eles não vão estar vivos. Olha só o morro. Pedraiada. Virando o carro. O carro ficou pra sucada. Não teve mais quem via. Olha, isso era um milagre. Um milagre. Porque não pode. Aleluia. Mas a mão de Deus. O socorro de Deus caiu ali. E socorreu os servos de Deus. E a santa ceia que estava. Da maneira que foi caindo. O carro tudo amassado. Os vidros que ela botou ali. Aleluia. O pão que estabilizava o corpo de Jesus. O sangue. Aleluia. O vinho que estabilizava o sangue de Jesus. Nada, nada quebrou. Aleluia. Jesus cuidou. Aleluia. Então essas experiências maravilhosas. Eu passo. Aleluia. Pra cada um que está ouvindo. Aleluia. Que Deus é o guarda fiel do seu povo. Aleluia. Até que não é a hora. Até que não é o chamado. Deus cuida dos seus. Deus vela pelos seus. Aleluia. Então eu passo essas duas. Gostaria de contar mais. Mas diga vazinha. Eu vou contar mais. Aleluia. Para edificar a fé de muitos. Aleluia. Que Deus. Aleluia. O guarda fiel do seu povo. Deus é aquele que contempla cada vida. Aleluia. Ele cuida. Ele sustenta. Ele ajuda. Aleluia. Os lares. Pai querido. Vamos orar. Aleluia. Que nossas orações. Chega adiante ao Senhor. E com certeza é respondida. Porque estamos clamando a um Deus vivo. Um Deus que deu o seu único filho. Que verteu sangue lá na cruz do Calvário. Por amor a nós. E o Espírito Santo que é consolador. Aleluia. Ele consola. Ele ajuda. Senhor. Então nesta manhã. Senhor. Eu venho clamar a ti. Senhor. Venho primeiro te agradecer. Obrigado Deus. Obrigado amigo Jesus. Obrigado Espírito Santo. Bom dia amigo Espírito Santo. Aleluia. Eu dou esse bom dia. Por todos os ouvintes que estão escutando. Aleluia. Para ti Espírito Santo. E quero te pedir. Aleluia. A tua bênção Senhor. A todo. Aleluia. Ao povo que nos escuta. Aleluia. Como diz nesta palavra. Que tu és o guarda fiel do povo. Tu és aquele que contempla Pai. Pois diz a tua palavra. Leva os olhos para os montes. De onde vem o socorro. Pai. Então eu clamo socorro nesta manhã. Que o teu socorro. O Senhor vai de encontro. Senhor. Os pequeninos. Pai. Que o teu socorro. O Senhor vai. Senhor Jesus. Para. Aleluia. Aos hospitais. As clínicas. Aos alfanatos. As ilos. Pai. Abraça estas vidas. Pai. Tu és aquele que tudo vê. Pai. Abençoa esta família. Este lar. Pai. Aleluia. Cuida deles. Pai amado. Porque tu és o guarda fiel deles. Pai. Tu és aquele que tudo vê. E tudo contempla. Pai. Por tu amaste este mundo de tal maneira. Dando teu filho querido. Teu filho meigo. Tu teve um só. E tu deu por amor à humanidade. E é no teu nome Jesus que eu te peço. Senhor. O teu socorro. Socorre Pai. Porque estamos vivendo os últimos momentos da face da terra. Há tempo de nós se preparar. Há tempo. Aleluia. De nós se prepararmos. Pai. Oh Senhor. É no teu nome que eu peço. A preparação dos meus irmãos. Das minhas irmãs. Pai. Da juventude. Senhor. Das crianças. Contempla. Senhor. As crianças. Eu te peço. Senhor. Tu é o guarda fiel das crianças. Senhor. Tu é o guarda fiel da juventude. A juventude precisa de nossas orações. Pai. E eu sei que sobe diante ao trono de Deus. Pai. As nossas orações. Pai. E são respondidas. Aleluia. Guerreia contra adversários. Ele não tem poder. Te impedir as orações. Chegar até a ti. Senhor. É no teu nome que eu te peço. Pai. Destrua as correntes. Destrua todos os laços. Pai querido. Toda a algema que dá a ver. Pai. As pessoas que estão acorrentadas. Desar. Aleluia. Quebra as correntes. Pai amado. Desfaça os laços. Toda a minheira. Aleluia. Você já repreendida em nome de Jesus. Aleluia. Tu é aquele que cuida. Senhor. Tu me envia. Senhor. Aleluia. Dez mil à direita. Senhor Jesus dos anjos. Para cuidar e livrar-se de toda a fúria e de todo o mal. Tu é aquele que tudo vê e tudo contempla. Rei dos reis. Senhor dos senhores. E é no teu nome. Espírito Santo. Que eu quero levar na tua presença. Senhor. O lar de cada pessoa. Pai. O meu lar. Pai amado. Meus familiares. Pai. Os familiares de pai e mãe. Senhor. Aos familiares de cunhado e cunhada. Senhor. Senhor. Não só os meus. Como de todos os lares. Todas as famílias. Senhor. Todas as vidas. Pai querido. A este jovem. Pai amado. Que também está te pedindo um lar. Esta jovem. Pai. Conceda a eles. Pai querido. Tu é aquele que tudo vê. Senhor. Abraça. Senhor. Socorre. Tu és o guarda fiel. Senhor. Tu és o socorro presente. Aleluia. Socorre. Senhor. Tu é aquele. Jesus amado. Aleluia. Que teus olhos. Tudo contempla a face da terra. Tu estás com os teus ouvidos. Atento a ouvir os gemidos. Senhor. Ouve o gemido do povo. Senhor. Ouve o clamor. Pai amado. Que chega diante a ti. A resposta vem. Senhor. Responda. Senhor. Jesus. As orações. Pai. Responda. As orações. Pai querido. E é no teu nome que já estou te pedindo. Pai. No teu nome já estou louvando. No teu nome já estou agradecendo. Santo Jesus. Porque santo, santo, santo é o Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. A palavra santo diz que todos aqueles que são santos. Aleluia. Faz a vontade do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Aleluia. Obedece as santas escrituras. Santos são esses que fazem. Aleluia. O querer de Deus. Santos são aqueles. Aleluia. Que fazem a vontade do nosso Pai querido. Porque Ele é santo. Três vezes santo. Louvado seja o Senhor. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. O Espírito Santo é esse caso. Aleluia. O Espírito Santo é reino querido. Aleluia. Santo Deus. Santo Deus. Santo Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Eu sinto a glória do Todo-Poderoso caindo. Porque Ele é o guarda fiel do Seu povo. E Ele contempla o Seu povo. Seja o problema que for O meu Jesus resolve O meu Jesus cura Aleluia, não há situação que ele não pode curar Aleluia Louvado seja o Senhor O Senhor quer te ajudar nas mínimas coisas O Senhor é o guarda fiel Para o seu povo Ele conhece, ele contempla Ele vê tudo, louvado seja o Senhor Ele é o socorro bem presente Na hora da angústia, na hora da dor E na hora da aflição Oh, aleluia, eu sinto o Senhor Jesus Aleluia, operando milagres Eu sinto, aleluia, amado Salvador O teu socorro caindo Eu sinto o teu socorro caindo Pai, o teu socorro cai Senhor, lá onde está, Senhor? Essa vida que está na sarjeta Essa vida que está lá, Senhor Jesus Tumiu na calçada Ela precisa, Senhor Jesus Do teu socorro Ela precisa, Pai, amado Aleluia, que o missionário Chega até lá Leva, Senhor Jesus A tua palavra de amor Leva, aleluia O amor A caridade Aleluia O alimento Para saciar o corpo Dessa vida Tanto na área espiritual Como no material Deus é aquele que tudo vê, Pai Toda essa vida que está fazendo missão, Pai Cuida dela, Senhor Porque o ataque das vezes A fúria é grande Senhor, dá-lhe livramento, Senhor Dá-lhe livramento, Senhor Eu te peço também Seu monte de missionário Que entra dentro dos presídios Essa missionária, Pai Que vai fazer, Senhor Jesus Do índio, Senhor Vai levar São da palavra E vai levar ajudas também Para essas vidas Que precisam de ajuda Tanto na área espiritual Como no material Deus abençoa Nessa vida, Senhor Este homem Este pai de família Esta mãe de família Porque também há, Senhor Jesus Mulheres que estão atrás das grades Socorre, Pai Essas vidas É no teu nome, Senhor Faz verdadeiros mensageiros Faz músico da tua casa Faz pregador da tua palavra Deus Prepara louvores, Pai Amado na boca Dessas vidas Para te adorar Porque tu é o guarda fiel, Pai Tu é aquele que tudo vem Tudo contemple É no teu nome, Senhor Que já estou louvando E te agradecendo por tudo Assim eu te peço, Senhor A tua bênção E o teu milagre A cada pedido de oração A cada vida Que conta com as orações Da igreja, Pai Está aqui Confiou em deixar O seu pedido de oração Senhor, vai te encontro A esta pessoa, Senhor Que pediu as orações Pai querido Tu sabe que não é só eu Que estou clamando É os irmãos também Que vêm Quando temos os cultos Estão clamando Aos pedidos de oração As vidas, Senhor Que estão lá dentro Dos hospitais, Pai Socorre, Senhor Tu és o socorro Bem presente Como diz Tu é o guarda fiel Do povo, Deus Então vai Te encontro, Senhor A todas as igrejas, Pai Porque subimos Pai amado Que no abril e fechar De olhos Está vindo buscar a noiva Prepara a noiva Para o teu encontro, Senhor E é no teu nome, Senhor Jesus Que eu estou te pedindo Já estou louvando E já estou te agradecendo Abençoa, Senhor Abençoa numa tal forma especial Com milagre, Senhor Jesus Com salvação Que essa é de graça, Pai Com libertação, Senhor Com temor a Ti, Senhor E que o Senhor quebra Toda a maldição, Pai amado De toda a família, Pai Todo o povo de Deus Porque a tua misericórdia Se estende de geração e geração Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor Abençoa, Senhor E assim dizemos Amém Louvado seja o Senhor Vamos deixar Aleluia o versículo O Senhor, o nosso bom pastor amado E nada nos faltará Louvado seja o Senhor Tenha um bom dia na paz De nosso Senhor e Salvador Jesus